Menor, caralho, saudade tá meu, cria-se em paz meu moleque Noite fria, quebrada vazia, a saudade veio me chamar Tô lembrando dos meus aliados, que na terra não pode encostar Só queria um telefonema, pra que debaixo nos comunicar E aí parceiro, como tá? Mó saudade de te encontrar Tava lembrando do foot da hora, que nós marcou pra onde ia jogar Mas na madrugada o reviravoto, eu te perdi sem ao menos esperar Fico lembrando da sua mãe falando, só de escutar chegar me arrepiava Disse pra mim que só tinha você, e sem você nunca seria nada Ela disse pra mim que só tinha você, e sem você nunca seria nada Menor, por favor, me manda um recado aí de cima Menor, por favor, me manda um recado aí de cima Não te vejo a mal tempo, você levou embora o sentido da vida Menor, por favor, menor, por favor Descanse em paz meu moleque, que Deus conforte o coração de toda a família Menor, por favor, menor, por favor Descanse em paz meu moleque, que Deus conforte toda a sua família Menor, por favor, menor, por favor A terra não pode encostar, só queria um telefonema Pra aqui de baixo nos comunicar E aí parceiro como tá? Mó saudade de te encontrar Tava lembrando do foot da hora, que nós marcou pra onde ia jogar Mas na madrugada o reviravoto, eu te perdi sem ao menos esperar Fico lembrando da sua mãe falando Só de escutar chegar me arrepiava Disse pra mim que só tinha você E sem você nunca seria nada Ela disse pra mim que só tinha você E sem você nunca seria nada Menor, por favor, me manda um recado aí de cima Menor, por favor, me manda um recado aí de cima Não te vejo a mal tempo, você levou embora o sentido da vida Menor, por favor, menor, por favor Descanse em paz meu moleque, que Deus conforte o coração de toda a família Menor, por favor, menor, por favor Descanse em paz meu moleque, que Deus conforte toda a sua família Mais, por favor, me manda um recado aí de cima Obrigado.